Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal para receber mais dicas. Vamos lá! Hoje o tema do nosso vídeo é quais materiais eu usei para ser aprovada na primeira e segunda fase do exame da OAB. Bom, vocês já sabem, né? Em quase todos os vídeos eu falo que eu usei o livro completasso na primeira e na segunda fase. Beatriz, então você usou o mesmo livro? Não, não. Eu usei completasso na primeira fase, como passar na primeira fase, que são ali em média 2.200 questões, essa média de questões, e mais a parte ali da explicação de cada matéria, tá? das 17 matérias. Ainda tem o Bizu lá no final do livro, onde você pode estudar só por ele ali na semana da sua prova, na semana que antecede a sua prova, na verdade, você pode estudar só por ele, tá? Então é bem interessante também. Eu consegui aprovação somente com ele. Já na segunda fase, eu usei o completasso para a segunda fase, em Direito do Trabalho. Bom, Beatriz, o que vem nesse livro? Vem questões também, vem enunciados para peça, para peça profissional, e questões, tá? Questões A, A e B. Aí, como na prova, exatamente como na prova. E vem simulados também, tá? No final do livro vem simulados. Além disso, vem toda a parte do Trinari, que para a segunda fase é bem interessante, né? Além disso, também vem quais são os artigos com mais incidência, né? Que mais caem na prova, tá? Vem todos os artigos lá. E eu indico que todos os artigos que estão no livro, vocês façam o quê? Vocês pintem aí, vocês marquem no Vadimekod, vocês com certeza, um daqueles artigos irá cair. Além disso, para a segunda fase eu usei o Vadimekod, o Juspodim, tá bom? Usei o Vadimekod, o Juspodim, e foi isso que eu usei, gente. Foi isso que eu usei. Quanto que você gastou, Beatriz? Olha, com os dois livros, com os dois primeiros livros, não deve ter ficado... Deve ter ficado em torno de 200 reais, os dois livros completados. Mais o Vadimekod, o Vadimekod eu comprei muito em cima da hora, gente. Porque, na verdade, os livros para a segunda fase, que foi o livro completasso e o Vadimekod, eu esperei para passar, né? De fato, na primeira fase, né? Eu não ia comprar um livro sem saber se eu passei ou não. Eu esperei primeiro passar. Então, eu tive que comprar tudo muito correndo, mas os dois livros completasso não saíram por mais de 200 reais. Aí, eu acho que o Vadimekod saiu por 137 reais. Então, olha, 140, quase 140, né? Então, foram 370 reais. 370 reais, tá bom? Os dois livros completassos, mais o Vadimekod. Claro, o Vadimekod serve até hoje para eu estudar para concurso. Mas, como já mudaram também várias coisas na legislação, e eu prefiro livro do que site, do que o site do Planalto, eu já comprei outro Vadimekod pra mim, né? Até porque eu fiz a prova em 2019, tá? Eu consegui conciliar com os livros a faculdade, porque eu estava no 9º período e, mesmo assim, eu consegui conciliar, tá bom? Bom, gente, é muito mais barato que o cursinho, né? Se você vê aí só o fato do valor, é infinitamente mais barato que os cursinhos. Além disso, pra você, como eu, não consegue estudar por videoaula, tá? Que eu tenho uma tremenda dificuldade com videoaula, é interessante que você utilize livros, tá? Ah, Beatriz, e hoje pra concurso? Pra concurso eu também utilizo livros, tá bom? Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, vou pedir pra que vocês curtam, se inscrevam no meu canal para receber mais dicas, e não deixem me seguir lá no Instagram.